Música A Prefeitura apresentou nesta terça-feira os novos ônibus rodoviários do tipo frescão, com nova identidade visual. O objetivo da mudança é facilitar a identificação dos coletivos e harmonizar a paisagem da cidade. Os primeiros frescões começam a circular nesta semana. Com a padronização dos frescões, a Prefeitura conclui a padronização de toda a frota de ônibus do Rio de Janeiro. O que era um dos objetivos da nossa licitação, ter uma frota padronizada, organizada, visualmente harmônica e que dê comodidade e conforto ao passageiro. Com sua implantação nos bairros de Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras, Largo do Machado e Urca, o programa Lixo Zero atingiu, também nesta terça-feira, toda a Zona Sul. Ao todo, 74 profissionais percorreram as ruas e emitiram 14 multas. A gente começou na primeira semana com uma quantidade maior de multas, na segunda e na terceira semana no centro a quantidade é menor. Então é um sinal de que a adesão é grande e que a gente vai aos poucos mudando comportamento. Música Legenda Adriana Zanotto